Os trabalhos do Legislativo de 2018 só finalizaram após a aprovação do Orçamento 2019, que foi encaminhado pelo Executivo, que entre desgastes políticos só foi aprovada em sessão extraordinária no dia 31 de dezembro de 2018, após correção. Na proposta do governo, as pastas de educação e saúde teriam cortes de aproximadamente 5 milhões de reais para o ano de 2019. Porém, a vitória da maioria dos vereadores durou até o dia 4 de janeiro, quatro dias depois da aprovação, quando o prefeito de Bragança, Raimundo de Oliveira, vetou a decisão dos parlamentares, elevando a situação a estaca zero. O ofício, o de número 006, barra 2019, diz que, abre aspas, ao tomarmos conhecimento do conteúdo, encaminhamos a assessoria de contabilidade do Executivo para opinar sobre as emendas apresentadas, cuja manifestação conclusiva, conforme o parecer, é pelo não acatamento das emendas. A proposta de orçamento da Prefeitura tiraria investimentos da educação e saúde, priorizando pastas como infraestrutura, meio ambiente e cultura e desportos. Com a correção da Comissão de Orçamento da Câmara, este quadro foi investido. Para a parte da saúde, era proposto pela Prefeitura o valor de R$ 37.870.012,05. Com a revisão da Comissão, ficou para R$ 40.499.000,00. Um acréscimo de R$ 2.619.987,95. Para o Fundo de Educação, a Prefeitura propôs R$ 25.243.339,75. A correção da Comissão elevou o valor para R$ 30.900.000,00. Um acréscimo de R$ 5.656.660,25. O orçamento da cultura e desportos apresentado pela Prefeitura era de R$ 7.446.850,00, passando para R$ 6.030.000,00. Uma redução de R$ 1.436.850,00 do valor apresentado pelo Executivo. A infraestrutura de R$ 32.861.142,20,00 para R$ 30.178.923,80. Uma diminuição de R$ 2.682.218,20. A Secretaria de Meio Ambiente de R$ 9.147.580,00 proposto pela Prefeitura para R$ 4.990,00. Uma redução de R$ 4.157.580,00. A Comissão de Legislação da Câmara, com base na decisão do governo, deverá analisar a proposta do veto, podendo a maioria dos vereadores pelo cancelamento do veto. Em casos de cortes na educação e saúde, Rivaldo Miranda já demonstrou que manterá a oposição. Foi. Ano passado, o prefeito mandou para cá um projeto orçamentário, da lei orçamentária, onde ele estabeleceu cortes na saúde e na educação na ordem de R$ 2.000,00 e de R$ 3.000,00. A Comissão de Finanças, juntamente com os demais vereadores, nós sentamos e fizemos uma proposta de emenda aumentando esse valor ao invés de reduzir. Não só trabalhar o aumento do valor que o prefeito mandou reduzir, mas também melhorar outras coisas, como, por exemplo, na área do meio ambiente, onde ele, na proposta inicial, estabelecia que o orçamento do meio ambiente, que era de cerca de R$ 2.000.000,00, fosse para aproximadamente R$ 10.000.000,00. E, com isso, sacrificando os orçamentos da educação e da saúde. Na nossa proposta, nós elevamos esses valores. E nós aprovamos aqui na casa. Foi para o prefeito para ele sancionar o orçamento. E, semana passada, nós fomos surpreendidos nesta casa com o ofício do prefeito comunicando o veto, o veto daquilo que nós aprovamos aqui. Agora, a Comissão de Legislação e Redação da Câmara vai analisar o veto do prefeito e esse assunto voltará para a pauta. E cabe a nós, vereadores, aprovarmos, concordarmos com o veto do prefeito ou rejeitarmos o veto do prefeito. Claro que o meu voto em defesa da educação e da ação do povo de Bragança, em defesa dos direitos do Bragantino, no meu voto vai ser contrário a este veto do prefeito. E eu espero que esta casa possa promulgar depois a lei orçamentária no formato que foi aprovado em dezembro nesta casa.